Vamos gravar então, caralho, ajeitando a câmera. O que que tu acha? Tirar pra ver? Não, não, deixa, 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 deixa. Vai gravar, pra gravar. Vai ficar torto. Vai ficar torto não, pô, o bagulho é profissional aqui, ó. O eixo de X é alinhado... Vem, vai lá pra cá, então. Ó, aí. Tá certinho. Pô, fora que você ia falar muito e gravar 10 minutos e ficar torto, vi. Dá uma olhadinha lá. Por isso aí, galera. Logo mesmo de bater xícara do estúdio aí, hein, pra vocês. O que que vocês acham, assim, do ponto de vista? Vai ver, meu, pra eu começar o vídeo? Ah, tá. Vamos lá. Fala aí, rapaziada. Ligado aqui no canal Preso Tatu. Vídeo novo se iniciando. Se você não conhece o nosso trabalho aí no YouTube, né, não acompanha aí o canal com os vídeos. Então, se inscreva aí, aproveita a oportunidade, dá uma conferida no conteúdo e nos siga nas redes sociais que vão estar aí embaixo. Beleza? Hoje a gente tá aí, né, fazer um vídeo de react. É. Eu esqueci de botar a foto, foi mal. Então, galera. Hoje a gente decidiu fazer um vídeo, né, reagindo a uma tatuagem inusitada, né? Duas, na verdade. Foram duas. Que foi de homenagem, né, pro MC Kevin, né, que faleceu recentemente. E a gente decidiu fazer esse react aí, né, essas tatuagens que é de realismo, né? E a gente viu, acompanhou as redes sociais e tem duas tatuagens, né, que fizeram de homenagem a ele. E como tá muita gente fazendo, né, a gente pegou um assunto relacionado à nossa área pra estar comentando com vocês, né? Vamos que vamos botar a imagem pra vocês. A primeira imagem que a gente vai falar, né, é do MC Brinquedo. Pra quem não conhece o MC Brinquedo, aparece a foto dele aí pra vocês verem. Não, ouçam as músicas. Não tão perdendo. Critério Pessoal. Critério Pessoal. A música do Black é maneiro. Eu não gosto, mãe, que eu não gosto. É a minha mão. Não é. Péssimo. Mas é isso aí. A gente vai fazer a reação, galera, do MC Brinquedo que vocês viram aí, vou botar de novo na tela, e do PK delas, né? Pra quem não conhece também o PK, vou colocar a foto do PK também aí, logo lá frente aí da do MC Brinquedo. E a primeira tatuagem que a gente vai reagir, galera, é a do MC Brinquedo. A gente vai deixar ela aí na descrição aí, a gente vai deixar ela aí na tela aí, pra vocês estarem acompanhando, né? A gente tá vendo a tatuagem aqui. E assim, galera, é meio complicado, né? Falam o que a gente acha. Eu vou falar pelos termos técnicos. Eu não sou tão letrado nos termos técnicos da tatuagem, mas... Então, vamos lá, então. Vai ser o gosto de cliente... Isso, eu posso falar pelo turista como cliente. Como cliente e eu como tatuador. Beleza? E vocês, se vocês quiserem comentar aí embaixo qual que vocês acharam melhor, já sabe, né? Então, vamos lá. Primeiro, né? Vou colocar a foto aí pra vocês verem, né? Da foto do MC Brinquedo. Ele falou que essa tatuagem, galera, ele não tinha terminado ainda, né? Ele postou lá uma foto da tatuagem com um textinho lá de homenagem, né? Ele disse que ainda iria terminar. Enfim, né? Assim, eu sei que a gente não pode questionar um trabalho que ainda não foi finalizado, mas... Eu acho que não ficou muito legal, não, cara. Eu não gostei muito, assim, por mais que os traços estejam bem tranquilos, bem suaves, né? Pra estar finalizando depois que cicatrizar. Pra ele finalizar essa tatuagem, a gente vai ter que cicatrizar ela toda pra estar terminando, né? No meu ponto de vista, faltou um pouco de detalhe ali. É, eu não queria falar mal feito porque fica muito popular. Fica uma coisa muito... Fora de técnica, né? É a questão de realismo. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem pra mim poder ver. Né? Então, tem a questão também, né? Da pele do MC Brinquedo, né? A pele dele não é uma pele tão clara. Na foto ficou clara porque é questão de edição, de iluminação, é. Então, parece ser claro. Assim, de todo, não ficou ruim. Ruim. Eu não achei que ficou ruim, né? Mas, realismo é complicado, galera. Pra gente aprofundar em sombra e fazer os detalhes. Dá pra lembrar o Kevin? Sim, dá pra lembrar o Kevin. Tá faltando um pedaço da sobrancelha? Tá faltando um pedaço da sobrancelha? Mas... Tá faltando alguns detalhes bem, né? Bem característicos do cara. A orelha, a sobrancelha. Porque, na verdade, ele não terminou a tatuagem ainda, né? A gente... Assim, tá claro que ela tá inacabada. Assim, no meu ponto de vista, como profissional, não tá ruim. Entendeu? Não tá ruim. Eu não conheço o trabalho do tatuador que fez. Não sei quem é o tatuador que fez. Mas... Não tá ruim. Tá até... Tá desenvolvendo bem, né? Não tem traço grosseiro. Não tem uma sombra tão pretona. Tem detalhes bem definidos da boca do cara. Dos dentes, do nariz. O olhar do cara também era, assim, né? De... Caidão. É, maconha. Maconha pura, né? Na... 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 Na maioria deles, aí, o... O... Guimê. O Matuê. Os caras que gostam... Ah, mas eles... Tudo isso, né? Ah, mas eles... Ele era Kevin Wey. Enfim. É... No meu ponto de vista como tatuador, eu acho que não tá ruim, né? Não tá ruim. Ele vai terminar ainda, então eu não vou concretizar a minha... Palavra final como uma tatuagem ruim. Tá ficando legal. Mas poderia ser melhor, né? Devia ser um realismo. Mas como ele vai terminar ainda, então vamos esperar o resultado final aí da tatuagem. Se ele terminar, a gente vai postar aí, vai fazer um vídeo também reagindo à finalização. Mas temos outras tatuagens, né? E o ponto de vista agora do Júnior aí como cliente? Assim... Avaliando como cliente. Supondo que fosse na minha pele. Eu não... Primeiro que eu não faço tatuagem de rosto. De nada. Nem fictício, nem... Nem... Pessoas que eu realmente conheça, porque eu não curto. Não acho legal. Mas eu acho legal o trabalho em si. Eu vendo... Da maneira que tá sendo apresentada aqui até agora a tatuagem, pra mim não é satisfatório. Como eu disse, tipo... Você falou, faltam detalhes. Tudo bem. Detalhes vão sendo construídos com o tempo até a finalização. Mas, por exemplo, a sombrancelha falta um pedaço. Não é um detalhe que faltou na tatuagem, sabe? Uma coisa é falar assim, ah, eu ainda não sombriei. Eu ainda não dei os pontos brancos. Uma coisa é você não ter feito aquela parte específica quando você fez do outro lado, não fez do lado de cá. A barba eu não gostei. Não sei por quê. Não sei se é porque os pelos não estão bem definidos. Parece que ele só tacou preto ali e uma ponta de cinza e não tem aquele detalhe que a gente vê geralmente na fiação do pelo, do trabalho, que faz fio por fio e deixa aquele espaço... Mesmo que não tenha feito branco, fica aquele espaço, né? Fica visível, né? Fica bem real. Eu achei uma tatuagem que... Assim, pra realismo, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver a outra que por coincidência é a mesma imagem... É a mesma foto. É a mesma foto e a outra tem a referência. Com a referência você vê que, tipo, passou bem longe do que a foto oferecia e do que poderia ser. Sabe? Fora que... Parece um rosto. Mas... É, são detalhes. É, porque os caras tinham uma amizade, né? Desde o novo que eles falaram aí que começaram junto e tal. Então, enfim... Não vamos entrar nesse mérito. Ensina a tatuagem, né? Cada um faz o que acha que é ideal pra ser. Se tu morrer, eu não vou te tatuar, não. É, faz parte. Não vou, não, né? Eu ia tomar um café. Tu posso até botar uma foto tua lá em casa durante um mês. Não tinha conselho, não. Na estante. Vai me chamar de novo pra ter. Não, é bom que tu me dá um feedback quando eu tiver tatuado. Parece aí, mané. Tá fazendo mais... Mas é isso, né? Não é teu plano, pô? É, pode ser também. Mas aí é... É foda, né, mano? É... Era pra mim ter visto quem era o tatuador, né? Eu não sei quem era. Se você souber quem era o tatuador, aí bota aí na descrição pra gente ver as artes dele. Bota aí nos comentários, né? A gente não conhece. E agora vamos ver a outra arte, né, galera? Do PK. Né? Como que ficou. PK de quem? Do PK delas. É... Não conheço a gente, cara, né? Pô, ele faz live com um monte de... Não vou falar. Claro que, obviamente, essa tatuagem tá terminada. Agora, vamos colocar aí na tela pra vocês verem, né? Deixa eu mudar aqui porque só vai tirar o foco. Não, tu coloca os dois assim. Eu não sei nem se focou, mano. Focou. Você não focou? Isso aí é iPhone, pô. Isso aí faz sozinho. Se tu parar de falar, ele fala pra você, pô. Será? Tem que ver? Fica quieto. Depois tu vai ver se não falou. Vamos colocar agora aí na tela, galera. A foto do PK delas. A tatuagem que ele fez, né? Pro MC Kevin. E uma homenagem também. Vai aparecer agora pra vocês essa arte aí, né? Que eu achei que ficou maneira demais, cara. Muito top, entendeu? A arte já tá finalizada, né? Podemos ver que a arte já tá finalizada. A tatuagem, detalhe do boné. O olhar, a sobrancelha ali que ele fez também. Tá completa. A parte de olho, de boca. Bigode, barba. Olha a barba. Bem suave a barba dele ficou. Vou colocar uma lado a lado, né? Ainda bem que eu não vi quem são os tatuadores que é bom que eu não precisa nem comparar nomes, né? Só a arte. E podemos ver que tem uma diferença entre as duas, né? Provavelmente esse cara que fez a primeira tatuagem do brinquedo ele não tem tanta experiência com o realismo. Não tem tanta experiência. O segundo, do PK já podemos ver que tem uma técnica muito melhor, né? Muito desenvolvida. Então a gente vê, né, galera? Como faz uma diferença. Eu sei que a gente tem que começar de alguma forma. Mas temos que ter cuidado com o tipo de trabalho que a gente vai pegar, né? A visualização é muito grande em cima do MC Brinquedo. Porque o cara é MC, cantor. Então o tatuador que faz uma tatuagem nele tem uma visibilidade muito grande. Se o cara não fizer um trabalho legal tipo esse aí do PK delas, né? Ele vai se prejudicar. O nome dele vai ser prejudicado. Entendeu? Fora que não adianta tu ir com sede ao pote e ir com MC Brinquedo. Eu não sei quantos. Eu não acompanho nem o trabalho nem a vida pessoal. Talvez não acompanhe. Porque tem 100 mil seguidores. Eu presumo que possa ser até mais. É mais. Quase um milhão, eu acho. Um milhão. Olha só. Ah, tem um milhão de pessoas seguindo o cara. Então eu vou fazer. Mas é um negócio que não está ao alcance das suas mãos. É burrice. É mais. Se você quiser brincar com o Brinquedo, você pode brincar. Foi bem estranho. Então quer dizer, não adianta você se precipitar, cara. Isso é um trabalho bem definido. É um trabalho bem feito. É verdade. Olha só. Olha a diferença da arte. Supondo que fosse o mesmo tatuador, você poderia falar que ele fez uma há três anos atrás e a outra agora. Isso. Basicamente. A sombra do boné. Lá, na verdade, na foto anterior, ele não tinha feito ainda o boné. Só está marcado. Não, sim. Ele não tinha feito ainda. Não sei como vai ficar mais. Detalhes que a gente pode comparar. Eu vou botar novamente nas fotos. Boca, barba, o olhar dele também. O jogo de luz. O jogo de luz, o volume na bochecha do Kevin. Tem como você ver isso tudo. Os detalhes da tatuagem já pintado. O cara soube desenvolver bem o trabalho. Ficou uma coisa bonita mesmo de se ver. Entendeu? Foi um trabalho muito bom. Então, é assim, galera. Não é querendo julgar nenhum tatuador. Mas é só por questão de cuidado de você estar escolhendo uma arte para fazer. E tem que ter cuidado também porque dependendo da pessoa que você faz, como eu já disse, tem uma visibilidade muito grande. Entendeu? Mas não estou dizendo que o trabalho ficou ruim. Mas esse ficou muito melhor. Então, tem como até ele pegar esse trabalho para quando for finalizar o dele, ele pegar essa arte que o PK fez e tentar seguir o mesmo caminho para ficar uma arte maneira, entendeu? Porque tem como corrigir ainda. Por mais que não esteja tão bonita a outra, ele suavizou bastante as sombras. Então, tem como acertar, entendeu? Tem como melhorar. Tem como melhorar. Agora, como cliente, até que não seja para um cara com muita visibilidade. que você faz aí no cara do seu bairro que você conhece e a da área. Tu faz um trabalho desse, cara? Sinceramente, se sou eu, aqui, o cara que eu quero tatuar, ele faz um trabalho como do primeiro e eu vejo na pele de uma pessoa, eu não vou tatuar com ele. Ah, mas, pô, a gente está falando de uma escala menor assim? Mas é degrau por degrau, né? Você vai começar pela escala menor. Você vai começar regional, local. Você não vai virar tatuador e amanhã está vindo o Brad Pitt tatuar contigo. É, isso é verdade. Então, quer dizer, você tem que valorizar a tua arte desde o princípio. Porque no olhar... No olhar do cliente, eu estou falando como cliente, se eu conheço alguém que tem uma arte mal acabada como a outra já estava, eu não vou tatuar com o tatuador. Assim, a verdade é que Ah, mas foi um trabalho... Vamos supor, um trabalho assim, com pouca qualidade, o cara tem vários outros. Sinceramente, eu não vou pagar para correr o risco. É aquele velho ditado. A primeira impressão é que fica. Então, eu não vou pagar para correr o risco. O cara tem um trabalho ruim, foi o primeiro trabalho que eu vi dele? Ó, tchau. Ah, mas ele tem 30 trabalhos ótimos. Legal, mas eu vou correr o risco de ele errar, que nem ele errou? Então, cara... É mais rosto, né, galera? Faz com paciência, com qualidade, principalmente, é onde sua mão alcança. Ah, eu quero fazer um desenho 3D. Beleza, estuda, pratica, a ponto de quando você aplicar na pele, você entregar o que o cliente pediu, e quem vê, fala assim, pô... Ou algo bem semelhante, né? Ou algo bem semelhante. Dependendo das péssimas que você tem. Mas não se precipitar. É, é isso que a gente ia passar para vocês aí. Eu gostei muito das aschas. Essa daí eu gostei mais. Com certeza do PK ficou braba demais. Muito braba. Primeiro eu não gostei. Gostou não? Essa daí eu gostei. A segunda, tu gostou? Gostei, não faria. Mas tu gostou? Gostei, ficou melhor. Agora a primeira... É, isso aí. Isso que importa, pô. O negócio é que o maloqueiro é fã do Kevin. Quem? Não é tu não, cara. Ah, tá. E é isso, né, galera? O que a gente queria passar aí é a diferença, né? Das artes que a gente achou. E eu curti bastante. É, realismo, né? Tô entrando nesse meio também. E ficou foda demais essas as atuagens aí do Kevin, cara. Gostei muito. Pra quem acompanha os caras aí, né? Vale a pena dar uma conferida lá no Instagram deles. E é nóis. Entendeu? Vamos sugerir mais reacts aí, né? Botem nos comentários aí umas tatuagens. Ou artista que vocês querem que a gente reaja, né? E comenta aí embaixo. Deixa aí na descrição, nos comentários, que a gente vai ir avaliando. E vai vendo quem for pedindo. A gente vai vendo se tem como pesquisar. Pra gente tá fazendo um react aí pra vocês. Beleza? Tamo junto, galera. Fideliza no like. Se inscreva no canal. Entendeu? Fideliza naquele like. Não esquece. Por favor. Dá aquela força, galera. Pra gente bater 20k esse ano aí ainda. E o YouTube. Conta pros seus amigos. Os amigos dos seus amigos. Pra sua ex que te odeia. Isso aí. Pro seu colega de trabalho. Pra o seu vizinho chato, fofoqueiro. Fala pra galera. Segue lá. Fala assim, ó. Tem um canal assim, assim. Mas não segue não. Aí o povo vai lá e segue. O povo é do contrário. É verdade. Fala que o canal não é muito bom não. Porque os malditos são muito otários. Aí o nego vai lá e vai ver. É. Aí quando eles forem lá, manda eles dar like. Curtir, compartilhar. E ativar o sininho. E ver os negócios. Isso aí. Bem lembrado, galera. O sininho tá sendo desativado pelo YouTube, cara. Não sei o que acontece. Quando atualiza o aplicativo. Ou se a própria plataforma mesmo que atualiza e desativa. Muita gente tava falando comigo no... Até o Júnior mesmo tava vendo no YouTube aí. Falou que não chegou a notificação, né? Não chegou a notificação. Eu tenho uma teoria sobre isso. O que acontece? Vocês entram e assistem o vídeo. Seja parte do vídeo, ele inteiro, pulando, enfim. Só que a partir do momento que vocês passam a ver os vídeos do canal. E não dão like. O YouTube entende que pra vocês já não é tão interessante esse canal. Então você... É até notificado no seu aplicativo. Mas ele não alerta o lançamento do vídeo pra você. Eu acho que possa ser isso. Então mais uma vez. Curte aí. Show. Entendeu? Que isso, mano. É nóis. Partiu. Até o próximo vídeo. E nos siga nas redes sociais. É. É nóis. É isso aí, meu. Eu nunca sei como é que fecha. O que? É, não sei. Tipo, tá ligado ainda. Não tem ninguém ligado pra apertar assim, parou. Não. Entendeu? Aí eu fico aqui com a maior cara de maçã. É isso aqui, claro, né? É isso aqui.